E, Giovanni, é com vocês, senhores. A gente, na organização prévia aqui do evento, a gente resolveu fazer um painel sobre organização de eventos do Debian. Bom, eu sou o Paulo, ele é o Giovanni, ele é o Daniel Lenharo. E a gente decidiu fazer um painel sobre a organização de eventos, para a gente discutir os eventos que já aconteceram, os que estão por vir esse ano, e a própria MiniDebConf, que está tendo pelo segundo ano consecutivo aqui em Curitiba. A ideia, a princípio, é que a MiniDebConf fosse um evento nacional, mas que ele fosse itinerante, que acontecesse a cada ano em uma cidade. Ano passado foi aqui em Curitiba, e esse ano voltou a ser em Curitiba, porque acabou que nenhuma outra cidade se candidatou a sediar o evento. A sediar o evento. Então, por isso a gente está tendo pelo segundo ano. Aí a gente vai colocar aqui a candidatura de outra cidade, para sediar a MiniDebConf. São os Jatos Pinhais. Que é onde eu moro, por sinal. É uma outra coisa também, que a gente resolveu abrir esse espaço, também a gente falar dos eventos que são descentralizados, e trocar uma ideia, a experiência do pessoal que já está envolvido com o evento, auxiliar as pessoas que têm interesse em levar eventos Debian para a sua cidade. Então, esse ano, pelo menos duas oportunidades de eventos descentralizados, que é o Debian Day e o Release Parry. Para estar pelo menos três bugs mais próximos do lançamento do stretch. Para quem não sabe, aqui em Curitiba já há muito tempo que existe uma comunidade de software livre, e há muito tempo que essas comunidades, umas foram surgindo e morrendo, outras pessoas foram renovando os grupos, e essas comunidades costumavam sempre organizar eventos aqui em Curitiba. Então, a comunidade que existe atualmente genérica, que não é específica de uma linguagem, ou de um solter específico, é a comunidade Curitiba Livre, que é essa aqui, inclusive, que tem o banner, da qual fazem parte aqui, eu e o Daniel, no caso, e mais outras pessoas que estão na organização do evento. Então, a comunidade Curitiba Livre vem ao longo dos anos organizando alguns eventos na cidade, como, por exemplo, o FliSol, que apareceu o banner agora há pouco aqui, que é o Festival Latino-Americano de Estalação de Software Livre, o Software Freedom Day, que é um evento que acontece, o FliSol acontece sempre em abril, em várias cidades da América Latina. O Software Freedom Day é um evento que acontece em setembro, em várias cidades do mundo. Então, na mesma data, acontece aquele evento em várias cidades pelo mundo. O FliSol aqui vai ser dia 8 de abril. Então, o outro evento que a gente também faz, que a gente tem feito, é o Debian Day, que é um evento para comemorar o aniversário do Debian, a festa de aniversário do Debian, que é em 16 de agosto. Na verdade, o Debian Day já existe desde 2004, quando as comunidades da época organizavam, especialmente a comunidade chamada Grupo de Usuários Debian Paraná. Então, o Debian Day, ou o Dia D, como o pessoal chamava, não foi um evento criado por nós, aqui da comunidade Curitiba Libre, já é um evento bastante antigo. A gente só manteve essa organização. Esse ano, eu fiz um levantamento dos países que organizam o Debian Day. Então, a gente pode ver aqui que o Brasil sempre foi o país que teve mais cidades organizando o Debian Day. Aqui, normalmente, tem um ou duas cidades por país. Aí, no Brasil, aqui, a gente vê que houve um decréscimo. Então, em 2014, teve 10, tiveram 10 cidades organizando o Debian Day. Em 2015, tiveram 7. E em 2016, tiveram apenas duas cidades, Curitiba e mais uma cidade. Eu não lembro exatamente qual que era agora. Então, a ideia é estimular, primeiro, que as comunidades locais organizem o Debian Day nas suas cidades. Que pode ser um evento que tem palestras, oficinas, ou apenas um encontro da comunidade, para celebrar o aniversário do Debian. E que a gente volte a crescer, volte a ter um número de grandes cidades organizando esse evento. Obviamente, o objetivo é que, se tiver palestras e oficinas, sejam de Debian. Algumas cidades até não entendiam muito isso. Então, tinha lá palestras, sei lá, sobre Python, sobre PHP. E o pessoal falava, não, a ideia é que seja de Debian. Se for de linguagem de programação, que seja alguma coisa vinculada ao Debian. Também uma sugestão para esse evento específico do Debian Day. Porque, às vezes, o pessoal acha assim, ah, vou fazer um evento, tem que ser um mega evento, uma mega organização. Mas, como diz o Cretio, a partir de dois, já é considerada reunião. Então, o pessoal pode reunir, um exemplo, numa instituição de ensino, na faculdade, curso técnico. Se talvez não tiver condição de trazer um palestrante, levar um palestrante para o evento, mas o pessoal está celebrando ali o Debian, aquela data, pode que essas palestras, a maioria, tenha gravação. Então, uma sugestão também é você reunir o pessoal, separar uma palestra que já foi apresentada, e estar passando aquilo para o público. Eu tive uma oportunidade que eu organizei um Debian Day, que eu fiz isso. Eu peguei uma palestra, que já falava sobre a estrutura do Debian, explicando o que é o projeto Debian, e passei para os alunos. Então, naquela data, a gente fez isso. Eu disponibilizei para eles na sala lá, eles assistiram a palestra, depois teve um debate ali, tirar dúvidas do projeto em si, e a gente fez mesmo como uma festa de aniversário. Então, a gente arrumou um bolo, cantou parabéns e tudo mais. Então, é um evento também descontraído. Então, é para poder celebrar o momento. É muito interessante ter a parte técnica, mas também essa questão, a parte social também é interessante, é legal. Inclusive, tem lugares que, por exemplo, não tem palestra, tem só a parte social mesmo, reunir os usuários da cidade lá para tomar um chope, conversar sobre o projeto. Então, a palestra é interessante, mas não é obrigatória. aqui, ano passado, a gente fez na União Andrade, aqui em Curitiba. Estou vendo aqui se eu acho algumas fotos. Deve ter mais um aí. Enquanto eu procuro aqui uma coisa. Eu queria fazer uma polêmica. A gente viu que naquele número de Debian Days ali, caiu um bocado, mas, por outro lado, nos últimos anos a gente aumentou um bocado o número de colaboradores, de pessoas participando de fato do projeto. Será que a gente realmente quer mais eventos? A gente precisa de mais eventos? Tipo assim, desses países aí, provavelmente uma boa parte deles tem mais gente colaborando com o Debian do que o Brasil. Qual é, afinal, o objetivo dos eventos? Se, sei lá, em 2007 tinha 11 eventos. Em 2007 devia ter 3 pessoas trabalhando no Debian no Brasil. Então, qual é o objetivo de fazer isso? A gente precisa de mais eventos? Sei lá. De repente, um evento online talvez seja bem mais útil para atingir as pessoas que estão querendo conhecer o Debian, sei lá, conhecer ou passar a colaborar, ou aprender sobre, do que, sei lá, fazer 150 Debian Days no Brasil com palestras sobre Windows, com, sei lá, som alto no fundo do carro, no posto de gasolina. Não sei. Então, na verdade, eu queria polemizar em cima da polêmica do terceiro. Entendeu? Que é o seguinte, eu acho importante, e o terceiro pelo seguinte, em 2014, que foi quando teve o lançamento do Easy, foi, né, Paulo, que a gente se reuniu, né? 2013. 2013. foi uma atividade que foi assim, a gente conversou pela lista, a gente falou, ah, vamos se encontrar e tal, para comemorar o lançamento do Debian e o Easy, né? Naquela época, o pessoal nem se conhecia, por exemplo, eu não conhecia o Lenharo, não conhecia o Paulo, na verdade, quase ninguém se conhecia ali, né? O pessoal já tinha se conversado pela lista e tal, o Kleber, o pessoal tudo se conheceu naquele dia, né? E a gente se reuniu, foi no sindicato, o Paulo organizou lá, preparou um bolo, com a Adriana, um bolo bem legal, e a gente ficou batendo papo. Naquele dia, surgiram vários encaminhamentos de atividade, de encontro, e a partir dali, teve uma organização legal enquanto grupo. Então, acho que, assim, essa parte social é que justifica muita coisa. Porque, depois da parte social, quando você faz o encontro, cara a cara, conversa com a pessoa, planeja atividade, se aproxima, aí você começa a tirar outras coisas que podem ser mais concretas e que podem trazer um resultado bem grande. Então, acho que, nesse sentido, eu acho bem válido. Eu entendo, olha lá, foi nesse encontro aí, você vê, estava todo mundo ali e a gente não se conhecia pessoalmente. E, de lá para cá, quanta coisa foi feita. Então, eu acho bacana, nesse sentido. Eu acho que é a polêmica, meu terceiro, queria fazer com você mais ou menos essa. Eu concordo, sim. Certamente, tem esse mais, assim, Tostinhos vende muito porque é quentinho ou quentinho porque vende muito, sacou? Esse encontro estava num contexto onde já estavam acontecendo coisas de qualquer forma, sacou? Então, não sei se uma coisa causa da outra ou vice-versa, mas, assim, eu não sei, o meu ponto, na verdade, eu não estou tão preocupado com o fato de que no ano passado só teve Debbie and Day em duas cidades, sacou? Uma coisa que a gente sabe desses eventos que a gente organiza é assim, a maioria dos eventos no passado não tinha um certificado de participação, por exemplo. Inclusive, era uma ideia nossa que nesse evento não tenha certificado de participação. Aí, de 2000 e... Acho que, dessa época para frente, mais ou menos, inclusive, a gente considera esse encontro como uma fundação da Comunidade Curitiba Livre, a gente começou a emitir certificado nos eventos e o número de participantes aumentou bastante, o número de inscritos. Porque a gente fazia o FliSol, o Software Freedom Day e falava cheguem aí, participem, não vai ter inscrição, não vai ter certificado, é só chegar e participar. E a gente percebeu que aumentou o número de participantes, mas aumentou principalmente aquele participante que é estudante, que vai no evento só para tirar o certificado e que depois não tem nenhum tipo de envolvimento com qualquer coisa de software livre. A galera vai realmente pelo certificado e pelas horas formativas. Então, é um público grande, mas, na maioria das vezes, é um público não qualificado. É claro que é mais fácil você tirar colaboradores de um público de um universo grande do que de um universo pequeno. Então, se você tiver 100 pessoas, é mais fácil aparecer, sei lá, 5 pessoas do que se você tiver 20 pessoas. É uma avaliação que dá para fazer. bem, eu também vou discordar do terceiro, que eu penso que os eventos são a possibilidade de conhecer outras pessoas e de renovar a comunidade. O Gustavo lembrou bem, eu não participei desse evento aí, mas, até aí, o Paulo sabe, a Fabiane sabe, a comunidade só para ter livre em Curitiba estava praticamente morta. Não tinha evento praticamente nenhum mais. foi a partir daí que se revitalizou a comunidade só para ter livre em Curitiba e que hoje tem a força que tem. E quem lembra da década passada, lembra lá dos eventos que a gente tinha, inclusive, no boteco, não é, Max? Tinha cachacada, tudo mais. Tinha um monte de coisa. Eu acho que aí tem que se pensar nos eventos sociais, que é para trazer mais pessoas e nos eventos técnicos. Eu acho que aí se tem que pensar bem nisso. o que é os eventos técnicos, o que é os eventos sociais. E eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é que não ficar as mesmas pessoas sempre fazendo as palestras, oficinas, procurar outras pessoas. Eu acho que outras pessoas que vêm da comunidade poder contribuir com questões técnicas, com questões sociais, com questões filosóficas, para não ficar só os mesmos. aí eu concordo com o terceiro, que vai virar uma chatice e sempre os mesmos. E lembra lá da década passada, tinha tanto evento que era evento para marcar evento. Aí chegou uma hora também que encheu o saco, também, que era... Satura, né? Satura. E aí a gente tem que tomar esses cuidados. Aí talvez a advertência do terceiro pode ser levado em conta nisso. A opinião minha sobre essa questão, no caso específico do DevAndDay, é que é um evento de promoção. E a gente está também preocupado com contribuição, que retorno que vai ter para o projeto, mas essa promoção tem que ter para ser aquele primeiro contato e chegar nas pessoas. Igual o Paulo falou, dependendo do tamanho do universo, o retorno que vai ter de contribuidores. Então, é lógico, tem que manter um foco, vamos falar assim, um padrão de qualidade ou pelo menos um escopo do que está sendo o evento. E a partir daí, começa, vai plantando a semente ali, vai despertando interesse e pode trazer colaboradores. A gente sabe que é uma tarefa grande, no sentido que a gente tem que fazer vários eventos, várias pessoas participarem, mais que um grupo pequeno, uma porcentagem muito pequena de pessoas que vão retornar e realmente se interessar em contribuir. Mas é um trabalho que deve ser feito. E eu vejo que a promoção é o primeiro passo e é importante para despertar nas pessoas que ainda não conhecem. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Eu queria fazer um comentário, eu não sou contra eventos, não, tá? Eu só estou... Você é antissocial, né? Esse evento aqui deu certo, trabalho e eu estou amarradão aqui fazendo. Eu não sou contra, eu só estou querendo levantar a reflexão. É questionar qual é o resultado dos eventos, né? Eu acho que a gente pode questionar isso, assim, depois que acontece um Dev & Day, a gente tem mais desenvolvedores Dev & Day, tem mais mantenedores, tem mais tradutores, tem mais pessoas, mais colaboradores em geral, ou não? Ou o evento passa, acaba, e a gente continua na mesma situação? Eu acho que a pergunta interessante é essa, né? Eu acho que em termos nacionais, de nenhuma forma a gente está na mesma situação, né? claramente, a gente, nos últimos, sei lá, três, quatro anos, que a gente começou a fazer esse movimento aí de organizar eventos, de fazer as oficinas de empacotamento da Oriberto, de fazer palestra técnica, acho que claramente a gente conseguiu vários colaboradores nos últimos anos aí, isso aí não tem nem o que discutir, né? Então, assim, como a gente está transmitindo, isso vai ficar gravado, para quem está assistindo a gente, ou vai assistir a gente em algum momento, a gente fica aí com esse pedido para que as pessoas organizem o Dev & Day nas suas cidades, próximo ali do dia 18 de agosto, 16 de agosto, normalmente vai ser, só que 16 de agosto esse ano é bem no meio da semana, né? E a mini DevConf vai acabar, acho que na semana antes. A DevConf vai acabar na semana antes. E a gente fica com o apelo para que, então, as pessoas que estão assistindo a gente que organizem nas suas cidades, que promovam também isso, essa celebração. Olá, pessoal, sou o Kurt Kraut, não sou da comunidade aqui do Paraná, vim visitá-los de um pouco, não tão longe de São Paulo, e frequentei muitas comunidades do software livre desde a década de 90, no Rio de Janeiro e São Paulo, e de fato, a gente, desde quando comecei a usar Linux em 99, eram várias comunidades pungentes de vários assuntos, vários distros, e isso tem minguado não só na comunidade de Debian, como quaisquer distros. Na verdade, Debian tem resistido, enquanto comunidades não existem mais em movimento nenhum. O Ubuntu, que eu participei muito, o Ubuntu tinha eventos semestrais a cada release, eu não encontro mais no país inteiro. Eu fazia a festa de lançamento do Ubuntu, então, fazia em restaurantes, bares, e geralmente eu recebia um público que estava conhecendo o Linux. Não eram desenvolvedores, eram usuários comuns que estavam insatisfeitos com outras soluções e migravam para o Linux. Eu tive muito sucesso por mais de 10 anos fazendo eventos para receber esse tipo de público. E isso simplesmente desapareceu, não só a oferta de eventos, mas também o interesse desse público. O que tem me deixado muito preocupado, eu tenho trabalhado com muitos desenvolvedores das mais diversas linguagens, todas elas são baseadas em software livre, PHP, Ruby, Python, etc. Mas eu não consigo, pelo menos em São Paulo, contratar um programador que não utilize macOS para poder programar. E tem absolutamente nenhum conhecimento sobre o sistema operacional. Existe atrás um stack inteiro de software livre, mas ele segue a receita de bolo dele e não utiliza um sistema operacional livre. Então, o que tem me deixado preocupado é que se o programador, que é um cara com conhecimento, está abandonando os sistemas operacionais livres, o que dirá do usuário comum? Por mais que tenha questões mercadológicas de migração de PC para outro tipo de plataforma. Então, pergunto a vocês que sugestões tem, pessoal do painel, pessoal aqui do público, como que a gente pode fazer um movimento de continuar trazendo novas pessoas, claro, além de contribuidoras para o projeto com código-fonte e manutenção de pacotes, mas pessoas que não utilizavam o software livre, não utilizavam os sistemas operacionais livres a utilizarem, o que hoje eu não consigo mais achar o meio que eu tinha de, em um evento, ter 260 pessoas que nunca utilizavam o software livre a utilizarem no evento num dia. Hoje em dia, acho que nenhuma eu consigo. Obrigado. Bem, acho que acaba caindo nessa questão mesmo que a gente está falando desses eventos de promoção. Então, tem que fazer isso. É difícil essa questão, principalmente quando a gente acompanha em listas de discussão de usuário final, que aí a gente vê as dificuldades que eles têm. Falando assim, especificamente de Devin, que é o que a gente acompanha. Mas é um trabalho que tem que ser feito de auxílio, o que eu tinha comentado ontem, que é esse trabalho. A gente tem que ficar, acaba desgastando até de ter que estar batendo naquilo e ter que fazer. Então, assim, é auxiliar o pessoal que está chegando, promover, mostrar como é que é, mostrar o trabalho que está sendo feito a nível de comunidade para tentar atrair. Então, eu, sinceramente, não vejo outra forma. Oi. Eu venho dos eventos também lá de 2002, 2003, 2004. Uma coisa que a gente fazia muito e que não tem mais nos eventos era mostrar muito a questão de experiência do usuário. Então, toda aquela parte de ambiente de desktop totalmente customizado, legal de se ver. na época não tinha muitos efeitos em desktop e tudo mais. Então, a gente fazia toda essa questão para atrair o usuário, para ele ver um desktop legal e tudo mais. Fazia as palestras sobre jogos. Hoje em dia, tudo é muito técnico. Então, basicamente, é difícil você pegar o usuário iniciante nesse cenário, porque as palestras são sobre programação, são sobre, aqui mais específico, claro, empacotamento, coisa do tipo, mas quando a gente foca muito no nível técnico das palestras, a gente esquece o usuário que está começando. Isso assusta o cara. Então, muita gente vem, começa a acompanhar e vai embora, porque não está entendendo bolhufas do que a gente está falando. Então, tentar criar um ambiente também onde a gente possa realmente buscar mostrar para o usuário mais leigo o que o Linux em si, o que o software livre, dependendo do evento, como a Flisol, por exemplo, que é mais voltada a software livre, o que a gente pode oferecer para ele. Qual é a experiência que ele pode ter como usuário e aí entra e vai aprofundando os detalhes de segurança, usabilidade e tudo mais. Eu acho que isso falta um pouco nos últimos eventos que eu tenho ido. E na tua experiência com relação a São Paulo, cara, faz tempo que eu não consigo pegar um bom evento em São Paulo. É difícil para lá. É isso. Tem mais um comentário ali, daí a gente vai mudar para a questão da Release Party, para esse lançamento do Debian. Eu queria perguntar a vocês qual que é o segredo do Debian. Porque, enfim, eu acho que é uma exceção. Eu acho que o movimento do software livre é um movimento social. Talvez não seja um movimento social tradicional, como esses outros que existem aí há décadas, séculos até. E eu acho que tem dois termômetros, além disso, que eles dois disseram. Um é o Fisley. Por mais críticas que você possa ter o evento, eu acho que é um marco importante. e o Fisley já recebeu o presidente da República. O Fisley já foi um lugar que você não conseguia andar lá dentro sem dar a peitada nas pessoas. E esse último Fisley foi um evento bem triste. Ele estava vazio, praticamente. Quase que ele não aconteceu, até por conta de financiamento e tudo mais. E a outra coisa é desenvolvedor brasileiro. A gente acompanha várias comunidades e vários desenvolvedores brasileiros ou estão deixando de trabalhar ou estão indo para fora do país para trabalhar em empresas e fundações no exterior. Enquanto isso, vocês estão dizendo que o Debian aumentou o número de colaboradores nos últimos anos. Como vocês enxergam esse ponto fora da curva? Eu acho que o que eu percebo é que vai muito de gerações. Às vezes você tem uma comunidade muito forte, até entrando um pouco na pergunta anterior, às vezes você tem uma comunidade, um grupo que está naquela comunidade que faz acontecer, aí esse grupo de alguma forma se desfaz porque as pessoas mudam ou as pessoas vão fazer outras atividades, aí aquele grupo cai. Aí daqui a algum tempo novas pessoas aparecem e aquele grupo volta a subir. Então, eu acho que o Debian aumenta nessa subida. Como eu falei aqui há muitos anos atrás, a gente tinha um grupo de usuários Debian Paraná, por exemplo, que era praticamente o único grupo que fazia atividades técnicas aqui em Curitiba. Enquanto você tinha dois grupos relacionados a movimentos de software livre que, inclusive, brigavam entre si, o grupo Debian Paraná era o grupo que realmente fazia as coisas acontecerem. Inclusive, o StyleFest, por exemplo. incluindo o FliSol. Então, você tem muito de gerações. Às vezes você tem um... Eu estava falando de grupo de programação lá em São Paulo. Por exemplo, agora o pessoal de Python aqui em Curitiba está super ativo, estão fazendo encontros, voltaram a fazer encontros, tudo mais. Wordpress, a gente já teve aqui em Curitiba dois eventos chamados WordCamp. Aí depois o pessoal do Wordpress caiu, agora estão de novo na ativa fazendo meetups, encontros mensais para conversar sobre o Wordpress. Então, as gerações vão passando, a movimentação vai subindo ou descendo e agora no Debian a gente está na subida. Está fazendo esses eventos, está aumentando o número de colaboradores, aumentando as pessoas que estão contribuindo com o projeto. A gente espera que esse crescente continue por tempo indeterminado. Mas eu acho que não dá para desanimar. hoje é um grupo que está mais atuante de uma certa linguagem de programação, amanhã é um grupo de sistema operacional, depois é um grupo de CMS e por aí vai. A gente, como comunidade Curitiba Livre, que a gente tem tentado fazer aqui na cidade, é unir todos esses grupos. Não é ninguém sobrepor ninguém. Então, tem a galera de Wordpress, vamos chamar o pessoal de Python, vamos chamar o pessoal do PHP, trabalhar junto para organizar uma atividade, um evento, um encontro, que seja, cada um com a sua especificidade, cada um com o seu conhecimento. Eu não sei explicar por que hoje o Debian está nessa crescente. Não sei se vocês querem. Assim, com relação a essa questão da crescente e também em relação à questão que ele falou ali sobre o software não está mais conquistando os corações e mentes. Tem uma questão que é assim, você tem uma uma pressão comercial muito forte para o software proprietário. Tem a questão dos desenvolvedores usarem MacOS. Existe um certo a pressão de mercado muito forte. Os produtos da Apple normalmente são tem uma percepção de um certo status. Então, o bom celular é o iPhone. o bom máquina desenvolvedor é o MacOS. Sei lá como chama a desgraça dos compradores da Apple. De fato, o melhor hardware que você acha por aí é o da Apple. Isso aí não tem discussão. Módulo os conectores proprietários que isso é um inferno. Mas o hardware da Apple é muito foda. E tem uma pressão de mercado que é infinita. certo? A Apple nunca... Estou falando da Apple, mas coisas proprietárias em geral que conseguem alocar uma posição de destaque no mercado, elas têm um esforço financiado infinito de fazer essas coisas serem usadas pelas pessoas. Então, a capacidade de marketing da Apple é inacreditável. As pessoas fazem propaganda na época de graça. Pega o adesivinho da maçã mordida e cola no carro. Eles conseguiram criar isso aí. E, assim, para o software livre conseguir fazer a mesma coisa, é super difícil porque os poucos projetos que são sustentáveis economicamente... Eu vou falar, por exemplo, o Ubuntu, da canônica. Eu digo, falo o que quiser, eles criaram um projeto que é sustentável economicamente e pagam, sei lá, dezenas ou centenas de pessoas para trabalhar full-time no sistema. É por isso que, na maioria dos casos, o Ubuntu é o líder da plataforma de cloud, o número um escolhido no Amazon SE2, esse tipo de coisa. Por outro lado, isso faz com que mais e mais se afaste da comunidade. O Ubuntu tem várias questões problemáticas. continua sendo o segundo melhor sistema operacional depois do Debian, mas tem várias questões. Instalar software proprietário por default sem perguntar, o fato de que o Mark Shuttleworth tenha o poder de decidir qualquer coisa que vai, independente da opinião da comunidade, vai ser o que vai ser feito. para você ter um projeto software livre que, de fato, consiga conquistar corações e mentes, exige um esforço brutal do ponto de vista de... enquanto você está falando de comunidade de verdade, com voluntários e tal. No caso do Debian, por exemplo, essa crescente que a gente falou e que aconteceu nos últimos anos se deve ao fato único e exclusivo da nossa insistência. A gente é temoso, a gente gosta de fazer isso, é a nossa cachaça e a gente vem fazendo eventos nos últimos N anos. Paulo, Lenharo, Adriana e Kleber são máquinas de fazer eventos. Essas pessoas são... Eu admiro eles profundamente porque eles são capazes de fazer, sei lá, 15 eventos no ano. E, assim, eu acabo não ajudando na maioria. quase sempre que eles me chamam para palestrar, eu vou de bom grado, feliz para caralho, mas eu não tenho a energia que eles têm para organizar eventos. Eu entro na organização dos eventos do Debian porque é a minha cachaça particular. Eu não tenho energia para consumir todas as cachaças do mundo. Então, é isso. No caso do Debian, na minha opinião, é o simples fato da insistência da nossa temosia. O Heriberto faz a oficina de pacotamento e tem 4 ou 5 anos. FTSL, MinDebConf, FISB, todas as chances que o Heriberto tem, ele está fazendo uma oficina de pacotamento. Então, assim, eu acho que dentro desse contexto de todo tipo de pressão econômica está levando as pessoas para o mundo proprietário, o que é uma contradição absurda. Eu até vi esses dias, eu estava ouvindo um cara que escreveu um livro sobre um modo de desenvolvimento de software livre, que ele falou que se você pensar na tecnologia como uma esfera, o volume da esfera todinho hoje em dia é software livre, mas a superfície, que é a parte com que as pessoas têm contato, é toda a proprietária. É os Googles da vida, é os Androids da vida, e isso é por algum motivo a pressão econômica leva a gente para essa situação e para reverter isso é um, no nosso caso do Débora, como eu falei, é a nossa insistência, às vezes, talvez, um pouco irracional, porque a gente é apaixonado por isso e a gente continua fazendo e, por outro lado, tem também uma questão que a comunidade de software livre precisa discutir, que é a questão de sustentabilidade. para as coisas darem certo, precisa ter pessoas full-time fazendo isso, porque manter coisas não triviais de noite no final de semana, na medida que você vai tendo família, filho, essas coisas, não é superviável, não. Então, assim, eu espero não ter deprimido todo mundo, mas é isso que eu acho. Eu lembrei de uma coisa agora, enquanto o terceiro falava, que nos últimos três anos eu participei diretamente da organização do Fizzly, lá em Porto Alegre, em 2014, na parte de comunicação, em 2015, 2016, na parte de programação, da grade, da programação. Eu até escrevi um texto sobre isso, que esses eventos mais genéricos, que eu chamei de eventos generalistas de software livre, como o FliSol, o Fizzly, Latino Air, e outros eventos que tem de tudo dentro de um evento, você tem várias palestras sobre vários temas, mas eles parecem que andam perdendo um pouco de público. Minha percepção é que eles perderam público. Não pela qualidade dos eventos, obviamente, são todos ótimos eventos, mas parece que esses eventos estão sendo, as pessoas estão dando preferência a ir em eventos específicos. Então, um evento de PHP, 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, por exemplo, em São Paulo tem a PHP Conference. Evento de Ruby, também 3, 4 mil pessoas lá em São Paulo. Evento de WordPress, também é uma porrada de gente. Então, parece que as pessoas estão indo mais nesses eventos específicos, ou de ferramenta, ou de linguagem, ou de sistema operacional. Isso talvez explique um pouco o esvaziamento desses eventos generalistas que eu citei. E por isso veio a ideia de fazer a MinDebConf também, por que eu não fazer um evento de Debian, só para falar sobre Debian. Então, só vai que está interessado sobre Debian. E não apenas ter duas ou três palestras em um grande evento como o Fizzly e Latino Air. Não que isso não seja importante, mas a ideia é juntar a comunidade de Debian. Então, a gente observa esse fenômeno nos últimos anos de eventos específicos, sejam eventos nacionais, você tem evento de Joomla, de Drupal, de WordPress, PHP, Ruby, Python, o evento de Python é um evento bem grande também. Só que esses eventos específicos, você não tem pessoas só de software livre. Então, é muito comum, eu me assustei a primeira vez que eu fui no evento de WordPress, no WordCamp, em que eu vi a maioria da galera usando Windows e falando sobre WordPress. Eu não tinha entendido isso. Eu achava, não, quem usa WordPress usa só o GNU Linux e é software livre na veia. E não, você tem a galera que usa o Windows normal e que usa o WordPress apenas por ser uma ferramenta boa. Não porque é um software livre, e o conceito da filosofia do software livre. Mas porque ele gosta do WordPress como ferramenta. Então, é muito comum se você for no evento de linguagem e programação, ver pessoas lá que não tem nenhum envolvimento com a filosofia do software livre. Eles apenas usam aquela linguagem ou aquela ferramenta específica. No Debian, teoricamente, todo mundo aqui usa Debian. A gente espera que todo mundo usa Debian, então está usando o sistema operacional completo. mas nesses eventos específicos isso funciona um pouco diferente. Na verdade, sim, eu só queria fazer uma ideia. Eu estava pensando na questão do Debian Day e aí eu estava imaginando, por exemplo, lá na minha cidade, a Marechal Cândido Rondon, onde eu estou morando. Talvez o que fosse legal, uma sugestão para vocês, vamos imaginar a seguinte situação, que tivesse alguns documentos que me auxiliassem na organização de um Debian Day. Vou te dar um exemplo. Desde um exemplo de um cartaz, já com logo, só com espaço para informação como local, algum roteiro com alguns links de uma possível atividade bem simplificada e objetiva, algo que me ajudasse a organizar. Vou dar um exemplo. Eu sozinho ou eu e mais uma pessoa próxima, como que a gente pode agilizar e organizar caindo dentro de uma... Não que isso vá ser o padrão, não que seja obrigatório fazer todo mundo igual, mas vou dar um exemplo. Algum documento que já tivesse lá os passos dos tópicos a se falar, o que é interessante falar agora, um documento que tivesse por exemplo, a agenda do Debian, para o cara saber quanto vai ter Debian Conf, para o cara saber quanto vai ter isso, quanto vai ter aquilo, alguns links. Como por exemplo, quando a gente pega a sacola ali que vem com coisas já prontas que podem ajudar com informações, mais ou menos nesse sentido. de repente alguma coisa que pudesse, uma proposta mais objetiva que pelo menos para mim poderia me ajudar. Eu iria voltar para a cidade agora, iria chegar lá, pegar pessoas e isso pode acabar servindo para outras cidades também. Principalmente onde tem uma pessoa, às vezes o cara quer fazer alguma coisa, se ele já tem alguma coisa mais padronizada, que é só uma sugestão, não uma obrigação, você não é obrigado a usar isso daqui, mas uma sugestão, você vai lá, você fala o que é o Debian, você pode pegar o link do material aqui, que vai te apontar lá para tal ponto da Wiki, assim, 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 é só uma ideia, assim, só para... Isso, é bastante oportuno o que você comentou, a gente tenta, na Wiki, Debian Brasil, tem uma parte lá de eventos que tem checklist para organização de eventos, não só do próprio Debian Brasil, mas tem links também de outras comunidades que já fizeram esse trabalho. tem espaço lá, que a gente, até mais cedo a gente estava comentando sobre como publicar outro conteúdo sem ser texto na Wiki, né, mas tem espaço onde pode ser publicado ou pelo menos a pessoa pode publicar em algum lugar e linkar, né, eu vejo que na comunidade do FliSol tem bastante isso, que o pessoal, principalmente essa parte de arte gráfica, como fazer um cartaz, um crachá, né, ter isso disponível para poder estar utilizando em outros eventos, mas tem essa parte, já tem checklist como organizar e um outro tópico que eu ia comentar também, igual a gente já tinha falado anteriormente, que é, partindo do princípio que o pessoal tem interesse em organizar alguma coisa, a gente tem lista, né, de discussão sobre isso, né, essa lista tem histórico e tudo mais, então, a pessoa pode estar consultando o arquivo da lista ou estar mandando as perguntas lá que todo mundo que está envolvido com eventos, que tem experiência, pode estar contribuindo e a partir daí vai tendo essa construção, então, tem algumas coisas sobre, aí está no, de eventos, né, não, no nacional, no rodapé, então, tem esses checklists que pode ajudar, tem o pessoal na lista, né, então, sempre essa interação é válida e o pessoal está disposto a ajudar nessa, nessa parte, assim, quem está começando agora pode tirar a experiência com quem já tem aí um certo, como eu falo, know-how, né, Gilmato, tem um comentário, é, eu, pegando o gancho do que você falou, Paulo, na questão da gente ir nesses eventos mais generalistas, é, e, eu queria falar sobre a experiência que eu tive na Latinoé, agora, a última que teve, né, e, a experiência que eu tive lá eu achei bem interessante porque, hoje, a gente tem, está com o movimento de trazer mulheres, principalmente, para colaborar com o nosso meio, e, nesses eventos generalistas, é um evento que você vê muita mulher, você vê muita mulher no evento, mas, eu achei muito, muito interessante, até fiz um trabalho lá, mais o Rafael que não está aqui, de tentar trazer mulheres para uma palestra do Heriberto, né, e era interessante que a gente entrava em algumas salas, estava cheio de mulher, mas, nos nossos eventos não tinha a presença das mulheres, né, então, é, eu não sei se falta algum incentivo prático, né, que hoje a gente tem a Adriana, a gente tem em Brasília no time do Heriberto, que também, eu também faço parte, tem também a Daniele, que está com pacotes no Débia, mas a gente acaba não mostrando essas referências, e eu acho que é um dos fatores da gente chegar num evento generalista e ver mulheres em todos os, em toda, todos ali, os micro-eventos dentro desse evento, e praticamente não ver ninguém dentro dos nossos, né, então, é, na Latinoé, eu percebi isso, que os eventos, o evento tem mulher, geralmente não tem aqui com a gente, então, a gente está tendo um problema nesse sentido que, talvez, mostrar o trabalho de quem já está dentro, que é o caso, eu acho, da Adriana, eu conheço também a Daniela em Brasília, e a gente acabou não mostrando isso nos diversos painéis que a gente faz. isso aí, acho que igual o terceiro falou, o trabalho que começou agora, né, da inclusão de mulheres, eu acho que por insistência e teimosia, fazer essa divulgação, a gente vai conseguir ampliar isso, né, então, a promoção sempre, sempre é importante, nesse sentido também. Conforme a prática de fazer isso, na próxima vez, a gente, além da chamada que a gente faz de pessoas serem voluntárias para palestrar, a gente procurar essas pessoas e chamar elas, se for o caso, pagar passagem, incluir no orçamento aí da galera, do financiamento coletivo, patrocinadores e tal, e mandar vir, porque, de fato, ter referências, em pessoas que já estão fazendo isso ajuda. A gente tem duas DDs, mulheres, a Carol e a Tássia, e ambas moram fora do Brasil. As duas DDs brasileiras que a gente tem, elas estão morando fora do Brasil atualmente. Então, a gente está nesse trabalho para incentivar que mais mulheres virem contribuidoras do Debian. Até foi feita uma página wiki.debian.org barra mulheres Brasil, tem um texto em português sugerindo como que mulheres podem participar do projeto, como contribuir, não só com empacotamento, mas com outras atividades. E o pessoal que estiver interessado a gente pode ajudar. nessa página tem escrita e por que a gente precisa que mais mulheres participem do projeto? Ah, por favor, comente. Não, mas na página tem escrita? aqui? Porque se não tem, tem que ter, né? Eu posso acessar o voluntário para escrever, mas eu preciso saber se está escrito já ou não. Eu acho que aqui não tem. Tá, a gente está falando isso porque a gente quer ter um projeto com diversidade, certo? Um projeto que não tem diversidade, ele é enviesado de várias formas, então no lugar onde todo mundo pensa igual fica cada vez mais difícil ter pessoas diferentes. Então a gente tem que incentivar a diversidade, assim, o nosso trabalho no Brasil é uma forma de ter diversidade, de ter mais brasileiros, né? Que seja uma proporção compatível com a proporção de populacional mesmo, né? Enquanto você tem, sei lá, a França do tamanho da Bahia e tem, sei lá, 50 DDs na França ou talvez até mais. E no Brasil só tem 20 e poucos. Isso é uma coisa que faz com que o projeto, ele não seja uma representação do público-alvo, Que é todo mundo que tem em software livre, né? A gente quer que todo mundo possa usar. E quando você tem a composição do projeto não reflete a composição do público-alvo, você tem todo tipo de problema. É por isso que a gente precisa ter políticas anti-assédio, código de conduta, porque a ditadura da maioria às vezes cria situações que não são o que a gente quer. E é por isso que a gente precisa de ter, especificamente, nesse caso, a gente está falando de mulheres, mas diversidade em geral no projeto. Mas minorias, minorias, se bem que mulheres não são minorias em quantidade, no universo já não são minorias, mas tem mais minorias participando dos projetos de software livre, do débito e tudo mais. Acho que assim, essa questão dos eventos, o Deb & Day e a Release Parry, que são descentralizados, seguem a mesma linha. Então, aproveitando que o nosso tempo está um pouco curto, eu queria que o Paulo comentasse um pouco, também terceiro, está aqui. o Brasil concorreu como candidato à Deb Conf de 2018, concorreu junto com Taiwan. E eles organizaram aqui uma tarefa gigantesca, se você conseguir preparar uma proposta para trazer um evento internacional, principalmente nessa questão de diversidade, que você tem que atender diversos detalhes ali da comunidade. Então, eu queria que você pudesse relatar um pouco de como que foi isso. No final, na disputa das duas cidades, acabou pendendo mais para Taiwan, Taiwan venceu, e se está firme para concorrer de novo para 2019. Então, para quem não sabe, todo ano, a comunidade Debian, os desenvolvedores Debian, escolhem uma cidade que vai sediar o encontro mundial, que é a chamada Deb Conf. Por isso que a gente faz a mini Deb Conf, porque a mini é um encontro local, regional. Inclusive, a Deb Conf, esse ano, vai acontecer a 18ª edição, que é a Deb Conf 17, porque começou lá com zero. Então, todo ano tem essas candidaturas, tipo Olimpíadas, Copa do Mundo, essa coisa assim de eleição de cidade para sediar o evento. Aqui no... Comitê local, tudo de organização, aqui no Brasil já teve uma Deb Conf, foi a Deb Conf 4, lá em Porto Alegre, que foi uma semana antes do Fisley. E a gente... E já teve outra candidatura, que foi, alguns anos atrás, a candidatura de Belo Horizonte, que o pessoal acabou não conseguindo vencer. Eles concorreram contra a Nicarágua. Então, a gente, ano passado, a gente já tinha organizado a mini Deb Conf, e tal. Daí o Valécio, um colega nosso conhecido da comunidade, fez uma provocação, assim, ah, por que vocês não candidatam para a Deb Conf de 2018? Isso é ano passado, né? Não, você está louco, tal. Não, candidata e vamos ver o que acontece, né? Aí, a gente estava meio inseguro, mas aí, o terceiro morando aqui, morando aqui em Curitiba, facilitou isso, porque ele já tinha experiência de ter participado de várias Deb Confs, e a gente topou o desafio e quando foi em dezembro, a gente lançou a candidatura. O projeto para candidatar uma cidade chama BID, BID, que é isso aqui, né? O que eu estou mostrando aqui. Então, a gente teve a candidatura de Curitiba e da Hichu, em Taiwan, uma cidade lá em Taiwan. Então, a gente começou a montar o projeto, a gente conversou, aí o local escolhido para a gente apresentar no projeto foi aqui ao TFPR, a gente conversou com a direção e o pessoal topou, a gente podia usar o nome da UTFPR como cidade candidata, como local, possível local, né? Se a gente ganhasse. A gente montou um projeto, tudo em inglês, descrevendo o porquê Curitiba, várias fotos e tudo mais e concorremos, mas a gente acabou perdendo. E a escolha é feita por alguns desenvolvedores de Deb, a gente se reúne, os desenvolvedores mais os candidatos, as candidaturas se reúnem via IRC e há uma discussão lá ao vivo das candidaturas. Então, basicamente, o que pegou contra a gente foi o custo de alojamento, porque a gente tem que hospedar as pessoas no hotel, os desenvolvedores e participantes no hotel e normalmente a organização paga o número X lá de quarto, enquanto o Taiwan tinha um alojamento gratuito lá na universidade que eles estavam candidatando. Então, a gente perdeu na questão do custo do alojamento e o segundo fator que pesou bastante foi que a Deb Conf, se fosse escolhido Taiwan, seria a primeira Deb Conf na Ásia, no continente asiático. Então, já teve nas Américas, já teve na Europa, inclusive havia revezamento entre Europa e Américas. E ano passado foi a primeira vez que teve no continente africano, na África do Sul. Então, pesou muito assim, putz, vai ser a primeira Deb Conf na Ásia. Aí, foi toda a discussão, o bom é que a gente não passou vergonha, assim, os caras não tiveram assim, putz, mas como é que os caras tiveram coragem de fazer isso? Não, a gente estava lá pau a pau, mas no final pesou muito, a questão do custo de hospedagem e de ser a primeira vez na Ásia. Então, a gente está vendo para candidatar para 2019, para Deb Conf 19, e a gente tem que fechar isso, teoricamente, até o final de 2000, até o final desse ano, tem que recandidatar a cidade. Aí, o pessoal incentivou, bastante, não, candidata em Curitiba, tal, foi muito boa a proposta, se vocês puderem diminuir o custo do alojamento, ótimo, tal, e ficou essa lição aí para a gente. Comentar alguma coisa? Será que a gente consegue hospedar o povo no Estádio Atlético, de graça? Estádio Atlético? É, um problema que a gente tem no Brasil, em geral, é que a gente não conhece, tipo universidades, que tenham moradias, que a pessoa possa ficar lá durante duas semanas alojado de graça, assim. Até tem a casa do estudante, mas a casa do estudante tem poucos quartos, ou o pessoal, ou o alojamento não fica vazio, mesmo durante as férias, então, a gente vai ter que pensar o que a gente pode fazer em relação a isso, né? aí tem a questão da DebConf, a gente vai da MinDebConf mesmo, né? Que a gente deixa aberto aí para que se alguém quiser candidatar a cidade para ser de ArminDebConf do ano que vem, que alguém, ah, putz, eu quero fazer a MinDebConf na minha cidade, como é que a gente pode fazer? Eu acho que dificilmente vai haver uma disputa, né? Como tem na DebConf, assim, a ideia é que a gente possa fazer esse itinerante, e caso ninguém se candidate, a gente pensa em fazer em Curitiba novamente, se for viável fazer em Curitiba novamente. O bom de fazer dois anos seguidos em Curitiba é que você aprende com os erros do ano anterior, então, putz, isso aqui a gente não pode fazer, por exemplo, agora a gente aprendeu muito com a questão do vídeo, a transmissão, a gente aprendeu, ah, se fosse do ano que vem, a gente pensaria em fazer dessa outra forma, mas claro que isso pode acontecer em qualquer cidade, né? Acrescentando também essa questão da MinDebConf, o terceiro tinha comentado, foi a primeira vez que, pelo menos que ele se lembra de um evento Debian que foi financiado por financiamento coletivo, então, isso foi uma experiência muito boa para a gente aqui, e, inclusive, a gente vai preparar, vai documentar essa questão do financiamento coletivo para enviar, né, uma documentação para a parte do, lá do Debian na parte de eventos, né? Então, como foi feito o financiamento coletivo, que dificuldade que a gente teve, o que que deu certo, o que que é necessário para ter um resultado esperado, então, foi uma novidade, né? É, porque ano passado a gente fez, a gente gastou o dinheiro organizando o evento e a gente pediu um reembolso para o Debian, para o Debian Mundial, então, depois de três meses eles reembolsaram a gente, a gente falou assim, ah, em vez de a gente pedir esse reembolso, a gente pensou primeiro, vamos cobrar a inscrição, né? A gente cobra inscrição até porque, normalmente, quem paga a inscrição se compromete muito mais a ir do que quem está fazendo, se inscreve gratuitamente. A gente teve aqui, até ontem, online, a gente teve 268 inscritos online, aí teve mais um pessoal que se inscreveu aqui pessoalmente, então, a gente deve ter chegado próximo de 300 inscritos, mas, vindo ao evento, acho que está em torno de 100 pessoas, entre ontem e hoje. porque a pessoa não pagou, então, se o cara, putz, hoje está chovendo, está com greve de ônibus, ah, hoje está frio, eu nem vou, porque eu não paguei nada mesmo, não estou gastando nada mesmo. Então, a gente pensou, vamos cobrar uma inscrição, porque daí se a pessoa pagar, ela vai se comprometer a ir no evento. Aí depois a gente pensou, ah, mas, e se a gente fizesse um financiamento coletivo, né? Financiamento coletivo, a inscrição só vai pagar quem vier no evento, mas o financiamento coletivo, não, mesmo o cara que não vem, pode doar, pode fazer uma doação. E deu certo, a gente teve doações de 10 reais até 300 reais. A maior doação que a gente teve de uma pessoa foi de 300 reais. Pessoas que nem, de outra cidade, que nem iam ouvir um evento e falavam assim, pô, estou torcendo para vocês aí, vou doar para que vocês consigam fazer aí, mesmo eu não indo ao evento. Então, foi uma experiência bastante legal, a questão da doação e vale a pena repetir. Acho que foi mais válido do que a questão da inscrição, inscrição paga, por exemplo. quem quer fazer um comentário? Aqui tem uma inscrição. Oi, eu tenho uma pergunta, é que eu sou novato nessa área de software livre e tudo mais, só que eu vim do norte, eu morei lá por um bom tempo, mesmo sendo de São Paulo, e eu vi que para lá não tem muito desses eventos. Do país, você fala, isso, norte do Brasil. E, assim, eu fiquei três anos em Roraima, e não tem muita coisa disso, sendo que lá tem bastante pessoas que são afim de conhecer novas tecnologias e tudo mais, Manaus também. e eu vejo que não tem muito evento, não tem muita dessas coisas e eu gostaria de saber se, tipo, vocês fariam algo do gênero ou se é legal fazer e como faz para ir e tudo mais, se pega financiamento coletivo ou da faculdade, como fazer esse negócio de apoio entre faculdades, essas coisas. É difícil a gente ir para outra cidade porque a gente trabalha do dia a dia normal, então fica difícil. Então, por exemplo, aqui a gente teve que vir algumas vezes aqui na UTF-PR ver a questão do auditório, ver a questão do som e tal. Tem questões que precisam ter alguém local fazendo, né? E até quando a gente lançou o Debian Day, várias pessoas comentaram, por exemplo, no Facebook, ah, por que não tem... Aliás, a MiniDebConf, né? Por que não tem um evento desse aqui na minha cidade? Por que vocês não candidataram São Paulo para a Debian Conf? Eu falo assim, ah, porque não tem ninguém aí fazendo, né? A gente faz onde a gente mora. Algumas pessoas de fora colaboraram, por exemplo, o Giovanni, que mora no interior de Minas, ele colaborou. O Lucas, que mora em São Paulo, mas a gente sabe que tem que ter alguém local porque, ó, o diretor quer falar pessoalmente com você sobre a questão do auditório. Tem que ter alguém local lá que vá conversar com a pessoa na hora. Então, fazer a distância ser muito difícil. Então, se eu não tiver uma comunidade lá fazendo, aí o pessoal pensa assim, putz, a gente tem que começar a fazer um evento grande. Não, começa fazendo um Debian Day lá, vai aumentando, vai crescendo, vai, sabe, não precisa começar com um evento grande. Sem ter um grupo local, eu acho que é impossível, assim, né? O Giovanni até comentou sobre isso de fazer na cidade dele. Pô, putz, eu vou fazer sozinho lá, é complicado, né? Tem que ter um grupo aqui que ajude. Isso é para qualquer evento, assim, se não tiver um grupo local, fica difícil, realmente. pessoal, agradecer então a participação de todos. Agora a gente vai ter a foto oficial ali na rampa lá fora. E depois, logo depois da foto, a gente tem um coffee break aqui do lado. Então, já estão todos convidados para ir lá agora tirar a foto rapidinho para a gente fazer um lanche daqui a pouco. Obrigado. 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 Obrigado.